Bem-vindo de volta ao Visual na TV, direto da 41ª Expo Guai. Agora a gente vai falar de movimentos, esse quadro da Annalisa Sena, hoje polidense. Antes era considerado uma dança sensual, mas agora tem o polidense fitness, que é para você perder quilos, emagrecer, fazer atividade física realmente. A Annalisa foi até lá conhecer, conversar com a Karen e também com a Elisa. Ela foi conversar com essas duas professoras, saber um pouquinho mais de como funciona o polidense, isso que a gente vê agora no Movimentos. O polidense é dança ou exercício físico? A modalidade deixou de ser apenas um ícone da sensualidade para tornar-se aliada de quem pretende manter a forma. Afinal, é preciso força para sustentar o corpo na barra de metal. No estúdio Aero 360, o polidense fitness vem conquistando muita gente. As professoras Karen e Elis são as responsáveis em apresentar quais os benefícios da modalidade para o corpo e para a mente. Temos benefícios físicos, aumenta a força muscular, melhora a flexibilidade, mas um dos principais benefícios do poli é a melhora da autoestima e da autoconfiança. O poli é uma modalidade que a gente trabalha a cada aula com superação de limites, com conquista, então a gente percebe um grande ganho nessa parte psicológica mesmo, emocional, da autoestima e da autoconfiança. Como é que é uma primeira aula? Cheguei aqui e vou fazer a aula de polidense. Como é que é, Elis? Então, na primeira aula a gente trabalha com alguns exercícios bem básicos, iniciantes mesmo. O poli tem essa característica que em uma mesma turma eu consigo trabalhar com uma aluna iniciante, uma aluna um pouquinho mais avançada, já que os exercícios são direcionados para cada uma. Numa primeira aula, a aluna chega e ela vai aprender, por exemplo, a Karen vai demonstrar para a gente, a escaladinha, como que ela vai posicionar a perna, a força que ela tem que fazer para subir, depois ela aprende a soltar a mão, num crucifixo, por exemplo. Isso numa primeira aula? Numa primeira aula ela começa a aprender essa primeira parte da montagem da escalada, como escalar mais vezes. Numa primeira aula também a gente trabalha do chão, uma trava P, por exemplo, onde ela aprende o posicionamento, onde que ela tem que fazer a força da trava, exercícios de solo. A gente também trabalha um star position, que a gente diz, numa primeira aula, onde ela ainda vai estar adquirindo força também. Então você percebe que dentro das manobras mesmo a gente já trabalha a questão do ganho de força muscular, e assim a gente consegue evoluir. Entendi. E alguém chega aqui e diz assim, eu nunca vou conseguir. Como é que a gente consegue fazer isso, gente? A gente tem essa dúvida, não adianta. Acontece bastante, né, Karen? Acontece. As pessoas ficam com essa insegurança, né? Como é uma modalidade nova, no Brasil é uma modalidade nova, é normal que as pessoas se sintam inseguras. Então o que a gente fala? Venha. Venha, tente fazer, experimente. E muitas pessoas, né, eles que já experimentaram, se surpreendem. Nossa, eu achei que eu não ia conseguir fazer nada. Aí percebe a evolução de uma aula pra outra. Então o recado pra essas pessoas que acham que, ah, nunca vou conseguir, é muito pra mim. Não. O poli é possível, o poli é pra todo mundo. O poli não tem idade, não tem sexo, não tem peso. O poli desse fitness, ele é indicado desde crianças até o público feminino adulto, público masculino. As crianças que hoje em dia praticam, elas têm a partir de 7, 8 anos. Hoje em dia o poli Kids, ele já tem campeonatos direcionados com essa categoria. E aqui a gente trabalha com o poli feminino a partir dos 11 anos. Os homens também têm procurado bastante. Pois é, eu fiquei sabendo que os homens estão fazendo. Como é que tá sendo isso? Então, é uma experiência muito interessante. O poli trabalha bastante a força, bastante a isometria, muitas acrobacias. Então os homens estão curtindo bastante, sim. Estão gostando de participar, porque também é um desafio isso que eu falo. É a superação. Eles também gostam disso, da superação dos limites, de realizar as manobras, de fazer as acrobacias. Então é uma característica do ser humano esse desafio, a superação. E por que não os homens também? Então eu tenho uma aluna que tá começando hoje, tem uma um pouquinho mais avançada. Então os exercícios, as manobras, os exercícios são direcionados pra cada etapa que cada aluna se encontra. Então é uma aula que é bem direcionada, que às vezes as pessoas perguntam pra gente, né? Ah, mas eu tô começando agora, eu não sei nada. Não, pode ver. Tem uma certa vergonha, né? De vir pra uma turma mais avançada. Isso. Mas não tem problema. Então, sem problema, os exercícios são direcionados pra cada um. O ambiente é muito gostoso, todo mundo vibra com a conquista de todo mundo. Não é um ambiente competitivo, muito pelo contrário. Todo mundo, quando alguém consegue realizar alguma manobra, já torce, aplaude. É uma conquista de todos, não é só da pessoa. Meninas, e como foi que o Polidance Fitness entrou na vida de vocês? Então, na minha vida o Polidance apareceu na faculdade de Educação Física. Eu cursava na época e acabei conhecendo o estúdio, trabalhando. Então, quando eu vi o Poli, fiz uma aula experimental, eu gostei e quis aprender. Quis saber como que eu ia me tornar professora e tudo. Acabei auxiliando turmas durante algum tempo. Fiz minha capacitação fora. É bem importante pra quem deseja seguir uma carreira profissional como professora, Polidance, saber, conhecer que o Poli tem uma capacitação específica. Onde você aprende a metodologia de ensino, a sequência das manobras e como que você vai aplicar isso dentro de uma turma. Então, na minha vida o Poli entrou porque eu tinha uma aula de profissão, eu era bancária, precisava de exercícios de fortalecimento. E não me enquadrei, não me identifiquei com os exercícios tradicionais. Aí, quando eu conheci o Poli, foi amor à primeira vista. Fui me envolvendo aos poucos, gostando. Cheguei a participar de campeonatos, eu competi na categoria duplas. Fui junto com a minha dupla vice-campeã sul-americana, representando o Brasil na Argentina. Participei, né, um pouquinho... Isso em que ano? 2012. 2012. Então, me envolvi bastante com essa parte de competição também. E fui me apaixonando cada vez mais, acabei deixando a minha profissão de lado, né, bancária. Eu sou advogada também. E parei tudo, tô cursando a faculdade de Educação Física. E hoje me dedico exclusivamente ao Poli, atividade física, a minha faculdade. Foi amor à primeira vista, amo meu trabalho, não me vejo fazendo outra coisa. Sou uma pessoa muito feliz, assim, realizada, trabalhando com isso. Inclusive, eu vi, a primeira vez que eu vi, foi uma apresentação de vocês em um evento. Eu estava de calça jeans e tal, salto, não tinha como fazer nada, né. Mas eu tinha muita curiosidade de ter no mínimo uma noção do que eu conseguiria fazer. Então, assim, eu posso começar hoje? Pode. Dá pra gente fazer alguma demonstração? Não corre o risco de eu me apaixonar e deixar de ser jornalista, então? Ó, correr o risco de você se apaixonar, acho que é um risco, um risco bem provável. Mas você consegue conciliar as duas coisas. Dá pra conciliar, né? Dá pra conciliar, dá pra conciliar as duas coisas. Então tá, vamos fazer, então, alguma coisinha aqui. Vamos ver o que que eu consigo. Aqui, deixa o joelho mais pertinho do Poli. Segurar. Essa perna que tá atrás, você vai jogar na frente pra dar a trava, ó. Aqui. Posiciona a perna aqui. Aqui. Vai aparecer bem. Você vai subir. Isso. Aqui. Isso, travou. Aí. Uhul! É bom, é bom, é bom. Ó. E vai, pode até ficar com a mão, né, no primeiro momento, sentindo segurança, você pode tirar a tua mão. Esse pé é bem pertinho do Poli. Esse aqui. Esse aqui? Bem pertinho. Aqui, mais em cima um pouquinho. Mas aqui, ó. Tem que ficar atrás do teu joelho. Isso. Aqui. Abre o peitoral. Mão. Aí. Ó, consegue até tirar a mão. Isso aí. Ah, tá. E eu fiz essa daqui. Isso. Joelho pra trás. Ah, isso. Isso aí. Isso aí. Então, meninas, muito legal essa aula. Quer dizer, um pouquinho, né? Eu só fiz alguns minutinhos, mas já deu pra ver que é preciso realmente muita técnica, né, pra fazer o Polidance Fitness. Obrigada a você, Ana, pela oportunidade de a gente estar divulgando um pouco do nosso esporte, do nosso trabalho. E a gente tem um desafio, um convite pra fazer pra você agora. É, então. A gente queria convidar você pra vir fazer as aulas de Poli aqui no Aero 360. Três meses de aula, pra gente marcar tua evolução, ver tudo que você aprende nesse período, pra ver como é possível superar os limites e conquistar, fazer os movimentos tão sonhados do Polidance. Deixar o corpíteo mais, mais em forma, então, né? Corpinho em forma, cabeça em forma, legal, autoestima, bom humor. Então, a gente queria lançar esse desafio pra você. E aí, Adriano? Eu só venho se o Adriano vier? O Adriano tá convidado também. Viu, Adriano? Sim? Nós dois juntos? Ah, Adriano. Bom, então tá. Desafio aceito, tá bom? Eu vou vir, vou fazer as aulas. Sou do tipo que desiste um pouco das coisas, mas vou tentar não desistir. Eu quero ir até o fim, vou ver como é que vai dar pra ficar, então. Tá bom? Pode deixar, isso aí. A motivação é o que não falta. Exatamente, a motivação é o que não falta. A turma vai me ajudar? Com certeza. Então tá. Pronto, então tá aí. Acompanhem o Movimentos, que logo, logo, vamos ter mais aula de Polidance Fitness. Até a próxima. Ana, Ana, nós da equipe Visual na TV vamos cobrar você, hein? Depois desse desafio a gente vai querer ver você no pole fazendo alguma coisa. Você vai ter que fazer, você foi desafiada, aceitou. O Adriano falou que sim, falou que não, né? Mas ele vai lá, vê se realmente você vai subir no pole, vai fazer uma coisa bem bonita. Tenho certeza que você vai caprichar, né, Ana? Mas foi bem legal a matéria, você conheceu um pouquinho mais do Polidance. Logo, logo, a Ana vai estar numa modalidade diferente também, mostrando sempre as novidades pra gente aqui do Visual na TV. Agora eu vou passar a agenda aqui da Espoguá, da 41ª Espoguá. Caso você não veio ainda, né, tem a chance de vir amanhã, dia 10, quarta-feira. Então tem show do Cabaré, gente, com o Leonardo e Eduardo Costa. Então corre pra cá, vem conferir o show aí do Cabaré. Dia 11, quinta-feira, Matheus e Alessandro e Pedro e Jonas. E a abertura do rodeio, pra você participar também. Dia 12, tem Celso Costa e Banda. Tem também rodeio, gente, todo coberto esse ano, bem caprichado, né? O pessoal caprichou realmente. Dia 13, sábado, Mike, Diego, Lucas e William. E também tem rodeio. E no dia 14, o encerramento aí da Espoguá. No domingo, a Laércio e Alex, Isanon e Marcelino. E o encerramento do rodeio também, encerramento da 40ª Espoguá. A gente vem conhecer, participar, prestigiar a nossa cidade. Essa feira que movimenta muito dinheiro aí também. E movimenta a nossa cidade, movimenta o comércio. É importante, né? A gente prestigiar o que tem aqui. Gente, vou agradecendo por hoje, ficando por aqui. Agradecendo a Cilei Beleza e Bem-Estar, que fez o meu cabelo. A Catiele Carniel, que fez a minha maquiagem. Os contatos estão aparecendo aqui embaixo. Maria Bonita, que me veste também. Agradecendo a todos os parceiros. E a gente fica aqui, por aqui, com imagens aí da 41ª Espoguá. Vem pra cá, vem conhecer todas as novidades. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.